Nossa, vem devagar, vem destilando, vem destilando. Ai, misericórdia. Vou pegar uma manguinha. Vem devagar. Vou pegar uma manguinha. Nossa. Igual uma manga. Essa roupa é lançamento? Não, não é não, né? Não. Essa aí já é antiga, né? Muito antiga. Ô, Preto, é que nem eu falei pra você, o azul pra você fica muito lindo. Fica lindo. Ai, isso não sei. Será que é minha cor predileta? Deve ser. Ah, que eu vou levar. Tras dez. Deixa eu lavar que eu guardei e não lavei ontem. Tanta vez, eu não tenho que lavar essas mangas. Você está linda. Linda, muito obrigada. Olha, vai pro trabalho, não olha nem pra direita nem pra esquerda, viu? Tem muito tubarão na rua. Só pra frente, dá um beijo, tchau. Só uma bitoquinha que você passou o batomzinho, né? E o sapato? Nosso sapato. É o tênis, né? É antigo, da Bela. O toque da Bela é antigo, né? Mas já tem coleção nova, não vai ter essa semana? Vai ter essa semana, se Deus quiser. Então, glória a Deus, é isso aí, ué. Deixa eu secar aqui mesmo. Nossa, Preta. Olha que batom você passou, tá um gostinho. Morango? Não é batom não, é um brilhozinho só. Tá um gostinho gostoso. Gente, tchau, deixa eu ir trabalhar. Obrigado, Deus abençoe, bom trabalho lá. Eu vou cuidar da faxina aqui, tá? Mostra pro pessoal a faxina. Pode deixar que eu faço a faxina aqui. Vai com Deus. Vai com Deus. Para. Vai com Deus. Dá um beijo pra galera. Olha, olha aqui, caiu. Foi você que derrubou? Não, ué. Eu nem passei aí hoje. Ai, tem que pôr aqui, joga aqui dentro, pro alto é tudo de novo. Depois eu jogo. Ó, vai com Deus. Dá um beijo. Dobra, olha aí, alô, tchau. Tchau. Gente. Deus é bom, né? Um amitão. Deus é bom. É isso aí, galera.